Então vamos ver como é que, o que que promete para 2024? O que que será que os nossos amigos lá em Formiga, por exemplo, Pedro Lucas e a Tami esperam para 2024? Será que vocês fizeram bacana aí nos últimos anos para agora ser o ano da colheita 2024? Vamos ver a reportagem. O que você espera para 2024? Mais emprego. Muita saúde e paz para todo mundo. Paz. Legenda muito paz. Muita paz, alegria, escola melhor, né? Nós convidamos uma taróloga para fazer as previsões para este ano. Vamos usar o tarô, que é um oráculo de cartas e, segundo Nayara Moura, pode indicar o futuro. O tarô é um instrumento de canalização de energias que, através das cartas, a gente vê o presente, o passado e o futuro. Eu falo que o tarô é aquela previsão na TV que te fala que amanhã vai chover. Muitas vezes você não controla a chuva, mas sabendo que amanhã vai chover, você tira a roupa do varal, fecha a janela de casa, não pega estrada, porque a chuva vem, mas ela não causa estragos. Então, a função do tarô, da uma boa consulta, é sempre evitar que a previsão aconteça. Por isso que nós falamos que é uma previsão, que de acordo com as ações que você tem no presente, vai construir o futuro que você vai ter. O baralho tem 78 cartas, 56 são números semelhantes ao baralho tradicional e 22 são chamadas de arcanos maiores, que são cartas mais fortes, que de fato revelam o futuro, de acordo com a taróloga. Os arcanos maiores é como se fossem as verdades universais. Tudo que vai acontecer na vida de todas as pessoas, de todos os tempos, de 5 mil anos atrás até 5 mil anos na frente, estão nesses 22 arcanos maiores. E os arcanos menores é a vida cotidiana, é o trabalho, é o amor, é o dinheiro, essas relações mais simples, mas que também estão presentes na nossa vida. Há indícios de que o tarô foi criado há mais de 500 anos. As cartas fazem referências a pelo menos três religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E duas cartas assustam, o diabo e a morte, que estão presentes nas três religiões. Todo mundo tem medo dessas cartas. Tem, eu brinco que até as tarólogas têm, quando sai um diabo e uma morte ali, a gente dá uma suada por dentro, mas é porque são cartas que vão trazer um lado escuro do ser humano, que existe, todos têm, todos vão passar pela morte um dia. Essa carta não significa necessariamente a morte de alguém, mas pode ser a morte de algo, de um projeto, fechar uma empresa. E é um momento muito sofrido para todo mundo. Mas é aquilo que acontece na vida e o tarô está em todas as situações da vida, até nas ruins. Mas vamos às previsões. 2024 tem um número 8, 2 mais 0 mais 2 mais 4, então ele vai vibrar na energia do 8. E o 8, tanto no tarô, quanto na astrologia, na numerologia, é a carta da justiça. Então isso mostra para a gente o quê? Que é um ano de colheita. As pessoas que plantaram o bem nos últimos sete anos vão colher o bem em 2024, e as pessoas que plantaram o mal também vão colher o mal em 2024. Você está embaralhando porque eu te pedi agora a previsão para o Brasil, que a gente pode esperar do país como um todo em 2024. Vamos dar uma olhada, né? Bom, nós temos aqui, é um ano de muito trabalho para o Brasil, tá? Então a gente tem aqui provavelmente um grande aumento de trabalhos, o nível de desemprego vai dar uma diminuída aqui com o Rei de Paus, mas a carta da justiça está presente aqui junto com o Rei de Paus. Ou seja, dentro do mérito de cada um. O que as cartas revelam primeiro sobre o Atlético Mineiro? Como vai ser o ano do galo? Já pulou uma carta aqui antes de virar. Pulou essa. Bom, o Atlético vai ter um ano muito positivo. A gente começa com um 9 de ouros aqui para a carta do Atlético. Então a gente tem algumas vitórias, provavelmente para o início do ano aqui para o Atlético. Porém, terminamos o ano com um 5 de espadas. O Atlético vai brigar aí por algum título e ele vai ser desclassificado na final. Mas de modo geral, é um ano bem positivo aqui para o Atlético. Vamos ver o Cruzeiro agora. Ah, o Cruzeiro vai dar uma erguida, assim, bem boa. 2024 é o ano do Cruzeiro, se eu posso dizer assim. O primeiro que vai entrar mais dinheiro no time, nós temos aqui um Cavaleiro de Ouros. E é interessante que a carta seguinte é um outro Cavaleiro também, um Cavaleiro de Paus. Cavalo no Tarot é sempre movimento, movimento rápido. Então o Cruzeiro vai se erguer bem rápido aqui em 2024. Vai ser um ano bem positivo para o Cruzeiro. Se posso fazer uma pequena análise entre os dois times, vai ser um ano melhor para o Cruzeiro do que para o Atlético. Como vai ser o 24 do Guarani de Divino? Vamos ver. Ah, o Guarani tem meu coração. Mas começamos aqui com a Rainha de Copas. E nós temos também o Sete de Ouros, que é essa carta, assim, de ainda não, né? Nós temos ainda um período de plantio grande no Guarani. Eu não vejo ele mudando de posição para 2024. Mas a Rainha de Copas mostra que o amor do torcedor continua, né? Vamos estar ali, torcendo, vibrando. Quando é a mãe zona, não vamos abandonar o Guarani. Porém, o Sete de Ouros aqui não é muito positivo para o Guarani, não. A taróloga afirma que há chances de erros. Mas as cartas não costumam errar. As leituras coletivas para todo o Brasil, para todo um time de futebol, ou às vezes para todo um bairro, são leituras bem amplas mesmo, que vai dizer ali só um salzinho em cima da salada. O que vai dar o gosto mesmo é quando um bom profissional, uma taróloga, pega os seus dados, né? A sua informação, a sua energia que faz uma consulta direcionada para você. Que é como eu falo, né? Às vezes filhos do mesmo pai e da mesma mãe não tenha o mesmo futuro, o mesmo destino. Não vai ser um país todo que vai ir para o mesmo lugar.